Adicionei ovos na couve e me surpreendi com o resultado. Vou começar a nossa receita adicionando 3 ovos no liquidificador, em seguida 3 folhas médias de couve, depois 200 ml de leite, e vou bater até que se misture completamente. Agora vamos coar a nossa mistura, passando por um coador e deixando o líquido descer para a tigela. Em um recipiente vou adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, passando por uma peneira. Agora vou acrescentar uma xícara de açúcar, em seguida uma xícara de óleo e vou começar a misturar esses ingredientes. Vou adicionar também a nossa mistura de couve. Farei isso aos poucos, enquanto misturo. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, e voltarei a misturar bem. Aqui eu tenho uma forma já untada, vou despejar a nossa massa dentro. O nosso bolo de couve já assou, em um recipiente vou adicionar 395 gramas de leite condensado, suco de 1 limão e vou misturar. Vou despejar essa mistura sobre o bolo, e espalhar bem por ele todo. Vou adicionar raspas de limão por cima, e está pronto! Eu espero que você tenha gostado dessa receita, eu te vejo no próximo vídeo, tchau!